Eu acho que a eleição do presidente Lula, a terceira reeleição dele, acho que é um fato marcante para qualquer um, né? Foi uma luta diária nossa na construção da campanha, na saída do presidente da prisão, né? A gente esteve lá em São Bernardo, quando ele foi preso, a gente acompanhou depois a libertação dele, toda a trajetória de a gente fazer a discussão política, de encaminhar as eleições, de estar na rua fazendo eleições, porque a gente estava disputando um projeto, né? Então, acho que esse é um fato marcante e a coisa que vem mais na minha memória agora é nós reunidos na quadra comemorando a vitória do presidente Lula. Acho que isso não tem preço nenhum.